São mais de 40 anos de carreira e muita história para contar. Monique Evans é carioca de Ipanema, filha de Léo Victor Nerida Fonseca e Maria da Conceição Rezende, a menina canceriana já mostrava o mundo a que veio. Minhas absorções são dez, dez corações de uma vez. Monique era um dos maiores símbolos sexuais dos anos 70 e 80. Foi, inclusive, uma das primeiras mulheres pós-Leila Diniz a apostar no topless. Estampou centenas de capas de revistas de moda, de bem-estar, porque ela era muito bonita e causava um efeito muito bonito para quem via a Monique Evans. Além de muito bonita, ela era muito expansiva. A gente pode dizer que ela sempre foi uma mulher do povo, né? Monique começou a trabalhar como modelo ainda garota e, quando viu, já estava na televisão fazendo participações em programas como o Cassino do Chacrinha e Chico Anísio Show. Você é a mais linda do que o envelope que paga nada. Ai, você fala umas coisas tão maravilhosas. Olha, eu fico toda arrepiada. Eu tenho a energia aqui. Aos 18 anos, ela já era considerada uma das maiores modelos do Brasil. Hoje, Monique Evans colhe os frutos do seu trabalho como modelo, atriz e apresentadora. E, por outro lado, também não esconde os desgostos que a vida de artista lhe trouxe. Quando criança gostava de se fantasiar para pular carnaval, ela ainda nem imaginava aonde seria capaz de sambar. Foi uma ideia do saudoso Chacrinha que colocou Monique Evans nos holofotes da fama. Em 1984, o apresentador sugeriu que a modelo desfilasse na escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Sem nem saber qual era o samba e, muito menos, o enredo, Monique achou que seria colocada em alguma ala, como era de se esperar. Sabe essa onda de mulheres se estapeando todo o carnaval para tentar ganhar o posto de musa? Mas o fato é que todas elas se estapeiam graças a uma pessoa. Tietia Monique Evans, que eu amo tanto. A Tietia Monique foi a primeira rainha de bateria desse país. Quando ela saiu do mundo da moda para desfilar, muita gente não aceitou. Sabe aquela coisa de, ah, o que essa modelo está fazendo aqui na quadra da escola de samba? E por que não? Eu fiz a morte em nós, eu fiz o quê? A cabeça do homem, eu fiz o quê? Estou nua em três ocasiões e, cá entre nós, não deixou a desejar em absolutamente nenhuma delas. No entanto, muito antes de se tornar um símbolo sexual, a modelo já era alvo de olhares de muitos homens. Com apenas 19 aninhos, ela se casou com o empresário americano Oswald Evans. Dois anos depois, ele faleceu em homenagem ao marido, Monique decidiu adotar o sobrenome para sempre. Outros amores apareceram e a família foi aumentando. A apresentadora é mãe de dois filhos. Com o modelo Pedro Aguinaga, nasceu Armando Aguinaga. A menina Bárbara Evans é fruto da relação de Monique com o empresário José Clark. Mas você acredita que, mesmo sendo uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Monique Evans confessa ter dificuldades para se entregar de corpo e alma a um grande amor? Léo Jaime, que namorou a apresentadora em 86, foi o primeiro homem capaz de levar Monique Evans à total loucura. Apesar de marcante, o namoro dos dois não durou muito tempo. Na lista, seguem outros grandes nomes do cenário artístico brasileiro, como, por exemplo, o falecido Romo Larantes, ator, nadador e galã dos anos 80. Agora, quem conquistou de jeito o coração da apresentadora foi o roqueiro Lobão. Eles namoraram lá em 1985, mas o relacionamento terminou de uma maneira embaraçosa. Primeiro, Monique raspou o cabelo depois de passar por uma crise de ciúmes. Mais tarde, eles até se entenderam. Mas um novo ataque da modelo pôs fim ao namoro. Tudo por causa do assédio de uma chacrete. E a sala é a rapazela, prisioneiros nas grazes do rio. Perder o marido aos 21 anos marcou a vida amorosa de Monique Evans para sempre. Outro momento difícil foi quando a loira enfrentou um câncer no braço. E há 20 anos atrás, olha como é que é a vida. Há 20 anos atrás, ela teve um melanoma no braço. E o médico falou assim, é muito grave isso que você está tendo aqui. Infelizmente, você não vai ter muito tempo de vida. Você vai ter uns 4, 5 meses no máximo de vida. O fato é que ela não só venceu o câncer, ninguém entende como, com muita força e desvontade, como ela sobreviveu bem mais de 4 anos enquanto simula linda, bonitona, e assistindo reality show e comentando comigo coisa que eu amo. Desde os 14 anos, Monique Evans convive diariamente com o mal do século XXI, a depressão. Em entrevista ao programa De Frente com Gabi do SBT, Monique confessou que levantar da cama é uma luta diária. Eu tenho medo de levantar e começar. Por quê? Porque durante uma vida inteira eu estive sozinha, lutando e fazendo e tendo horários. Você me compreende? Então assim, eu cansei. Eu acho que chegou uma hora que eu cansei daquela luta diária. Então eu acho que eu me revoltei um pouco contra aquilo tudo. Em 2013, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, depois de ingerir calmantes propositalmente. A doença é séria e requer tratamento contínuo e muita persistência. Durante as crises, Monique Evans nunca escondeu o fato de que ela já tentou o suicídio por várias e várias vezes. Isso porque ela tem uma doença chamada Borderline 10, que não tem cura, não tem tratamento, a pessoa fica limítrofe, então é só tratamento à base de remédios. E esses remédios têm que ser acompanhados diariamente, todo dia, na horinha certa. A gente nunca sabe o que pode causar essa doença, né? Ela teve algumas excepções na vida, tanto amorosas quanto profissionais também. E isso, tem algumas pessoas que vão administrando de uma outra forma, até que culmina na depressão. E com ela foi de uma forma afassaladora. Com uma família para sustentar, Monique Evans não tinha escolha. Trabalhar e batalhar pela vida eram suas obrigações no dia a dia. Durante os anos de carreira, apresentador e ex-modelo já passou pelas maiores emissoras do país. Que beleza, né, Liluera? Ah, cora linda. O doutor Epaminondo, eu estou mandando posse do cargo de chefe do cerimonial do Itamaraty. Entre indas e vindas na TV, Monique Evans decidiu aceitar o convite para participar da terceira edição do reality show A Fazenda na Record. Você vai ficar gritando ou você vai prestar atenção agora? Não, meu amigo, nem conversa comigo. É, você quer falar, vai sair gritando, me chama de moleque... Tá gravado, tá gravado. Tá gravado, eu errei. Eu quis dar um abraço nela porque eu me senti mal de votar nela. Porque você mandou a gente votar nela. Não, porque todo mundo entrou no consenso. Não, você mandou e fez a nossa cabeça. Amales que vem pra bem. Uma nova oportunidade surgiu e Monique Evans voltou para a quarta edição do reality. Graças ao voto do público. Quem fica, permanece no jogo aqui na Fazenda é você, Monique Evans. Monique Evans, parabéns. Com a segunda chance nas mãos, Monique Evans não deixou o barato. A loira aproveitou cada momento. Chorou, brigou inúmeras, inúmeras vezes. Por pouco, não acabou levando o grande prêmio. Mas, teve mesmo é que se contentar com o posto de vice-campeã. Até hoje tem gente que acha meio polêmico que ela não tenha ganhado essa Fazenda. Que a Joana Machado tenha levado o prêmio. Eram duas fortes competidoras. Eu torcia pela titia, óbvio. Monique Evans foi uma figura muito, muito, muito discutida na Fazenda. Teve brigas homéricas, né? Teve um índice de rejeição e de aceitação grandes também. Tanto é que ela voltou numa outra edição. Tem muita gente que tem dúvida. Quem é a Monique de verdade? A que participou pela primeira vez da Fazenda? Ou a que voltou pra Fazenda? Eu acho que ela é de um pouco tudo. Ela é briga quando tem que brigar? Ela é uma fofa, ela é mãezona de todas, quando ela tem que ser? É. Essa é a Monique. Todas numa mulher só. Cada porrada que você levou aqui, você não chorou e não tocou no assunto? Aquilo tá ali guardado. Anos mais tarde, em julho de 2014, ela se internou novamente. Mas, dessa vez, foi por vontade própria. Monique justificou sua atitude, dizendo que não tomava os remédios no horário certo. E que sentia absoluta solidão. Mas, esses fatores estavam ligados diretamente a um episódio específico, que envolvia a briga com a filha Bárbara Evans. Ela nunca escondeu de ninguém a paixão, a loucura que ela tem pela Bárbara, que é a filha dela. E quando elas brigam, parece que a briga é de verdade. Não é só assim, estou de mal de você. Ou, não me procure mais porque eu não quero conversar com você, você fez uma coisa que eu não gostei, vamos dar um tempo. Ela fica sofrendo. Ela sofre. Esse aqui é o resultado da votação. O Brasil inteiro votou. E agora eu vou anunciar que a grande vencedora, que vai levar os 2 milhões de reais na sexta temporada da Fazenda, é você! É você, Bárbara Evans! A garota foi a grande vitoriosa na sexta edição do reality show. Na casa, a Bárbara focou no prêmio de 2 milhões de reais e encontrou apoio nos braços do modelo Matheus Verdeiro. Quando a Bárbara foi consagrada vencedora, a Monique estava lá na festa de encerramento do reality show e ela já estava se divulgando como empresária da Bárbara, porque sabia que muitos trabalhos dali, daquele programa, seriam requisitados. Porém, a Bárbara surpreendeu a mãe e apresentou um novo empresário. Segundo Monique Evans, o conflito foi a gota d'água para sua internação. Bárbara e Monique sempre foram muito ligadas. As duas tomam conta uma da outra e buscam conforto e amor na relação de mãe e filha. Não é à toa que Bárbara Evans quis fazer uma homenagem aos pais, uma marca que ficaria para sempre em seus braços. A tatuagem da modelo foi duramente criticada nas redes sociais. Apesar da boa intenção, Bárbara Evans foi radical na escolha e também no tamanho do desenho. Arrependida, a menina correu para o consultório do dermatologista para tentar remover a tatuagem. Mas o passado realmente condena e o que Bárbara mais quer é esquecer que foi piada na internet e por um bom tempo. Três meses depois do conflito, Monique Evans já se sentia melhor, mais equilibrada e mesmo assim não se conteve com o fim do romance de Bárbara e Mateus. A loira soltou os cachorros nas redes sociais e defendeu a filha com unhas e dentes. Dizem que mãe tem sempre razão, né? Pode ser que a Monique, quando começou a desconfiar que esse relacionamento Bárbara e Mateus não fazia bem para a filha dela e decidiu falar sobre isso, tivesse razão, né? Porque eles se separaram, não estão mais juntos e a Bárbara está feliz com outro namorado, né? É, Monique, parece que você tinha razão de novo, viu? A verdade é uma só, pode passar o tempo que for, mas Monique Evans será a eterna titia. Isso porque ela mantém a alma jovem e cheia de vida. Apesar de todos os obstáculos, ela soube aproveitar as coisas boas e até as ruins que a vida lhe trouxe. De teatral eu não tenho nada, talvez seja essa a diferença entre eu e as outras modernas, verdadeiras, né? Porque eu digo o que eu penso, eu tremo, eu fico gelada, porque eu sou super verdadeira. E até a próxima. Tchau.